Henrique, 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 Caralho, essa moça te gobrou, essa que te gobrou, tira de giro, tira de giro, caralho, tira de giro. Rapaziada, foi o seguinte, primeiro eu botei o paralama da 110, que ele encaixa, não reparei que a moto está suja, porque aqui está chovendo bastante, eu nem lavei a moto. Primeiro o paralama da 110, deu certinho, aí beleza, eu comprei o farol, o farol foi, pode-se dizer, quase a última peça que eu botei. Botei, comprei o paralama, aí eu comprei o fundo dela, deixa eu abrir aqui, o fundo dela é completo, da POP 110. Rapaziada, aí para instalar o fundo dela aqui, a gente vai ter que cortar um pouco aqui, nessa beirada, dos dois lados, aí aqui embaixo na rabeta, tem que cortar uma beirada assim, ó, foca. Tem que cortar uma beirada assim, ó, que é para ela encaixar aqui, dentro, dentro do chassi aqui. E aqui você vai ter que cortar na rabeta, ela tem a marcaçãozinha aqui, ó, que ela é maior um pouco. Aí bem naquela marcaçãozinha tu corta ela, um negócio que eu não achei o outro pedaço para mostrar para vocês. É bem naquele... na hora que você comprar a rabeta zerada, bem aí, tu vai ver. Que tem o resto que sobe aqui para cima, aí tem tipo uma marquinha de divisão, ó. Aí tu corta ela, aí vai dar certinho. Aí rapaziada, para prender o bloco aqui, ó, da lanternazinha traseira, eu fiz assim, eu cortei aqui a beirada, dos dois lados, fiz dois furos aqui, ó. Aqui eu passo em forca-gata e prendo aqui na... Nessa beirada aqui, ó, do... Nessa proteçãozinha aqui da... Da trava do banco. Aí rapaziada, agora para encaixar a parte da frente aqui, eu só tive que fazer um pequeno corte aqui, ó. Onde fica essa travinha aqui, que segura no banco. E no banco eu tive que cortar assim, ó, um pouco essa borrachinha, ó, dos dois lados. Aí rapaziada, ó, eu tinha esqueci de falar para vocês, que vocês vão ter que precisar de botar um desenfoca-gata aqui também, ó, para prender, ó, no chassi. Porque quando você for botar a bateria, parece que não ficar abrindo, entendeu? Aí rapaziada, bem aqui, ó, não sei se vai dar para ver. Acho que não, tá muito escuro. Não é liguei o flash também. Mas aqui embaixo é onde fica aquela trava. Tipo a dobradiça do banco, entendeu? Aí aquela ali tu vai descartar, aquela ali não vai servir, não. Porque se tu for botar ela, tu vai ter que cortar aqui, ó. Vai ficar feio demais. Aí aqui, quando eu fizer a minha, aí eu gravo para vocês como foi que eu fiz. E posto aí para vocês fazerem também. A minha por enquanto tá... Tá sendo a trava aqui. Mas só que o banco não cai, rapaziada, não cai. E fica até mais macio. Não sei porquê. Sim, aqui, sim, essa... A travinha daqui. Acho que porque... Sei lá, acho que a trava daqui deixa muito rígido do banco. Assim não, ela fica mais macia o banco. Quando eu fizer, eu volto aí com vocês. Eu postei para vocês verem. Rapaziada, quando eu consegui essa carenagem, ela... Já tinha dois buracos aqui, ó. Que eu acho que... Sei lá. Não sei nem explicar. Aí eu peguei e passei dois enforca-gato para juntar aqui, ó. Aí aqui em cima, eu botei aquelas travinhas normalzinhas da 110. Só que por baixo, eu botei uma arruela, não tem? Para travar ela. E... Cara, de adaptação foi quase nada. Aí faltou a daqui, ó. A travinha daqui, também. Que a minha caiu. E... Só, ó. Botei os pisca no lugar. Aí no farol, eu vou explicar para vocês aqui agora. Aí rapaziada, para botar o farol... O ideal era que se vocês comprassem essa... Essa parte preta aqui, ó. Esse suporte do farol, dá 110. Só que aí, para colocar, vocês iam ter que soldar, fazer uma adaptação ali no chassi da moto. Aí resolvi deixar o... Resolvi tentar o normal mesmo da POP100. E deu certo. Eu só precisei cortar aqui assim, ó. Cortei um pouquinho, ó. Meio oval assim. Para encaixar mais o farol. E aqui embaixo, eu só botei... Um enforca-gato aqui, para prender embaixo. No lugar do parafuso. Eu não botei o parafuso mesmo, porque senão o farol ia ficar muito para dentro e... Ia ficar baixo. A frente ia ficar abaixo da moto. Aí beleza. Aí aqui, quem tem POP100 sabe. Porque aqui tem duas travinhas. Que segura o bloco do farol da POP100. Eu só passei o enforca-gato aqui dentro. E aqui, ó. Nesse buraco do farol, ó. Foi basicamente isso aí, rapaziada. Aí, como eu não botei o suporte do farol da POP110, para botar a frentezinha aqui, nessas travinhas aqui. Só passei o enforca-gato nela e nesse buraco aqui, ó. Para ela ficar firme, entende? Meu painel também ainda é da POP100. Eu não botei da POP110, porque por aqui é muito caro. E se for para botar, eu prefiro botar um digital da Street Fag. Quase o mesmo preço. Isso aí. O vídeo é isso aí. Basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida aí, pergunte lá no meu Instagram, que eu vou deixar aí na descrição. Vai estar aí na tela também. Ou então, deixe nos comentários. Lá no Instagram também tem o link lá para o grupo do canal. Qualquer dúvida, corre lá. E é basicamente isso. Falou. Deixa o like aí. Se inscreva.